Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, Quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereste sentar-vos em doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, Irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, Por causa do meu nome, Receberá cem vezes mais E terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Muitos que agora são os primeiros serão 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 Legenda Adriana Zanotto